O baile lá na rocha foi até o sol maiá A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro só fechava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro vinha querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inicio Mas é que o sanfoneiro só fechava isso Vai lá na rocha foi até o sol maiá A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro só fechava isso O enquanto, né? Ele vai mudar, pessoal? Vai ser agora! Vai, tuim! Ô, lixo do banco! Vai, tu que não aconteceu? Muda! E quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro vinha querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inicio Mas é que o sanfoneiro só fechava isso Vai lá na rocha foi até o sol maiá A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanfoneiro só fechava isso Só fechava isso Só fechava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanfoneiro vinha querendo agradar Já vê que a sanfona tinha qualquer inicio Mas é que o sanfoneiro só fechava isso E aí, pessoal, vem, 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 pessoal Vai! É que o sanfone é muito bom Você esqueceu, né, tuim? Vai, tuim! Agora mostra tudo Todo o repertório Atape! Eita, tuim, mano! Que melodia linda Isso é profundo Isso é lindo Ah, minha, a gente fraquece a cidade Não dá Ah, o pessoal de embora, hein Olha o pessoal de embora Não dá não Esse é um dado Ah, quem tem como? Ah, quem é assim não dá Vai, vai Eu sou o sanfoneiro Vai! Agora vai! Ah, quem tem como? Ah, quem tem como? Ah, quem tem como? Ah, quem tem como?